Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer mais um top 5. Eu sugiri esse tema pra vocês, vocês adoraram ideia, vocês que mandam nesse canal. Então eu trouxe as minhas 5 máscaras favoritas de 1kg. A maioria dos produtos que eu vou mostrar aqui hoje, elas têm outras funções além de máscaras, na verdade são cremes multifuncionais de 1kg. E nem todas elas, a minha função favorita é a função máscara. Então eu vou contar pra vocês qual é a minha função favorita de cada um desses produtos. Então na verdade vai ser um top 5 de produtos multifuncionais, tá? E todas elas são liberadas para NoPool. Então vamos começar com a primeira máscara que eu já falei várias vezes sobre ela aqui no canal. É a tentação ácida da Novex. É como eu disse, liberada para NoPool. Ela cumpre a etapa de hidratação do cronograma. Apesar dela dizer que ela é reconstrutora aqui no rótulo. A gente nunca pode ir pelo rótulo, tá? A gente tem que sempre olhar a composição do produto e ver qual é a maioria dos componentes. Se são componentes hidratantes, nutritivos ou reconstrutores. Então essa é uma máscara de hidratação. Infelizmente, algumas seguidoras me disseram que esse produto saiu de linha, a Novex tirou do mercado. Eu amo, gente. Eu acho que de todas aqui é a minha favorita. Mas eu trouxe mesmo assim, justamente por ser minha favorita e porque vai que vocês encontram ainda por aí, né? Bom, eu sempre falo que essas máscaras de 1kg, elas não são tão potentes. Realmente elas não são produtos concentrados, né? E na sua maioria das vezes tem um valor baixo. Então não vai ser a máscara mais potente do mundo. Apesar disso, eu gosto muito dessa máscara como etapa de hidratação porque ela sela o meu cabelo. Então ela me dá um resultado muito satisfatório apesar dela ser uma máscara de 1kg, tá? É acredito que por conta do vinagre de maçã que tem esse poder de selar as cutículas do fio e trazer brilho. Então essa máscara deixa o meu cabelo muito brilhante. Ela recupera o meu cabelo quando ele está realmente muito poroso. Então traz todo o brilho e essa sedosidade ao fio. E em segundo lugar está o creme multifuncional No Pool da Novex. A Novex liderando esse top 5, esse produto aqui. Ele serve pra várias funções, gente. Serve como co-wash, como máscara de tratamento, como condicionador e como creme de pentear. E as minhas funções favoritas é como máscara e como creme de pentear, tá? Esse produto, ele cumpre a etapa de nutrição do cronograma. Quando eu falei sobre ele aqui no canal, foi num vídeo de batalha. Deu o que falar o valor desse produto, que se não me engano é 40 reais. Não é o produto mais barato de 1kg. Claro que não é. Mas assim, gente, a composição desse produto é riquíssima, é extensa. A composição é gigante, tem tanto componentes nutritivos quanto hidratantes. É um produto excelente, assim. É muito incrível. E eu não acho caro 40 reais por 1kg de um produto tão interessante, com uma composição tão legal. O meu cabelo pelo menos adora, porque eu amo nutrição, vocês sabem disso. E tem milhares de óleos nesse produto. Então, pra mim, funciona super bem como máscara nutritiva. Não preciso de batismo nenhum. Dá super conta do meu cabelo. E como se não bastasse, ele também é um ótimo creme de pentear. Deixa o meu cabelo extremamente definido. Segura bem o cabelo, fica lindo. E parece que tá tratando ao mesmo tempo. Então, este é o meu segundo lugar. Em terceiro lugar, mais uma máscara de nutrição. É a óleo de coco da Scala. Eu mostrei ela recentemente pra vocês no vídeo de máscaras veganas. É um produto que tá sendo super bem falado na internet. É um produto vegano, liberado para no pool. E, gente, me surpreendeu muito, viu? De todas as máscaras da Scala que eu já experimentei. Essa foi a minha favorita. Cumpriu super bem a etapa de nutrição. Ela é uma máscara rápida de 3 minutos. Que tem... O seu componente principal é o óleo de coco. E ela deixa o cabelo bem soltinho, do jeito que eu gosto. E um brilho lindo também. Então, que é as coisas que eu mais gosto. Definição, brilho e deixar o meu cabelo soltinho. Então, ela cumpre super bem. E fica em terceiro lugar nesse top 5. E em quarto lugar, nós temos a lenda do no pool. A Canetron Kids. Gente, essa máscara aqui, ó. Na verdade, é um creme multifuncional. Quem é no poolzera e low poolzera raiz mesmo, que começou há muito tempo, sabe do que eu tô falando. Pra muitos, esse produto que é uma lenda. Mas tem na loja Meu Cabelo Natural, viu? Serve como co-wash, como condicionador, como máscara, como creme de pentear. É uma máscara de hidratação, tá? Ela tem uma ação super rápida de 2 minutos. É uma linha de infantil. Então, mamães podem usar tranquilamente suas crianças. Acho que é um dos produtos mais incríveis pra criança. Mas pode usar pra adulto também, sem problemas. Apesar dela ser uma máscara de hidratação, não é a minha função favorita. Aliás, ela tem várias funções, como eu disse. Mas a minha favorita é a que eu menos ia esperar. É a creme de pentear, gente. Esse produto é muito leve. E o meu cabelo costuma gostar de cremes mais densos. Mas esse produto me surpreendeu muito como creme de pentear. Deixa o cabelo muito hidratado. Você parece que você fez um tratamento. Na verdade, você só tá usando ele como creme de pentear. O cabelo fica brilhante. Fica super definido. Com aqueles cachos bem largos, assim. Bem gordinhos, na verdade, sabe? E dura o day after impecável. Então, é um produto incrível como creme de pentear. Que ainda serve pra um monte de outras funções. Muito baratinho. Serve pra criança. Então, esse é meu quarto lugar. E em quinto lugar, vamos de Novex de novo. É o Tudo de Bom. Esse produto aqui. Também é multifuncional. Serve como pré-shampoo. Como condicionador. Como máscara. E como creme de pentear. Também é hidratante. Ele tem uma ação de 15 minutos, tá? Não é tão rapidinho assim. Mas a minha função favorita também não é como máscara. E sim como pré-shampoo. Gente, esse é um dos produtos que eu mais gosto de usar como pré-shampoo. Eu também fiz um vídeo já sobre ele. Na verdade, é a batalha que eu fiz, né? Dele com o NoPool. Eu vou deixar linkado aí pra vocês. E esse produto é muito incrível como pré-shampoo. O meu cabelo não é um cabelo que super embaraça. Mas sempre que ele tá muito embaraçado, eu uso o Tudo de Bom como pré-shampoo. Passo no meu cabelo seco mesmo, tá? Deixo ali agir uns três minutinhos. E vou tomar banho. O cabelo, ele desembaraça com uma facilidade incrível. Parece que o creme reage com o cabelo. Assim, é maravilhoso. Deixo o cabelo bem molinho, desembaraçado. Então essa é a minha função favorita desse produto. Acho que vale super a pena. Também é baratinho. Então ele ficou aí no meu quinto lugar. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esquece de se inscrever aqui no canal. Ativa o sininho de notificações pra você não perder nenhum dos vídeos. Por favor, avalie também que é muito importante. E até a próxima. Beijo. Tchau. 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 Tchau.